Maior, o que fazer para segurar o Gabigol? É, boa pergunta. Também que a gente vai jogar contra o Santos todo, né? Não é só o Gabigol, a gente tem que se dividir ali o máximo para estar cuidando da equipe do Santos. A gente sabe que o Gabigol é um excelente jogador, vem fazendo a diferença. No meu ver, é um dos melhores jogadores na atual equipe do Santos, mas a gente tem que estar tomando cuidado com o Santos, com o Santos que vem aqui nos enfrentar numa partida que eu creio que vai ser muito difícil, não só para a gente, mas para eles também. Eles podem esperar uma equipe do Botafogo muito aguerrida, uma equipe muito concentrada e uma equipe querendo buscar os três pontos de qualquer forma. Nário, boa tarde. Até ainda em cima do Gabigol, entendo, vocês vão enfrentar o Santos como um todo, mas sempre tem peças que se destacam dentro do time. Acho que o Gabigol é uma dessas peças dentro do Santos. Vai ter uma marcação específica? Vocês falam em fazer uma marcação específica e tentar neutralizar esse jogador? Boa tarde. Então, a gente sabe que a variedade do Gabigol sempre nas grandes equipes tem um cara que sobressai mais, como o Corinthians tem, o Palmeiras tem, e até agora não foi passado nada para a gente sobre isso, marcação individual, até porque eu creio que o Leo a gente trabalha num conjunto, a gente não especifica um ou dois jogadores, claro, tem que tomar atenção a mais. mas, no meu ver, a gente não vai fazer essa marcação individual, a não ser que eu esteja errado, mas a gente vai entrar focado para a gente não estar vacilando, para a gente não estar dando espaço para a equipe toda do Santos, mas não só o Gabigol, sabemos que com ele vai ter que ter um cuidado a mais, mas eu creio que nossa equipe vai entrar bem focado. É, você até ouviu a gente falando com o Thiago, né? O Thiago é a última instância do time, e você é a penúltima, a zaga é a penúltima. E antes de vocês, os rolandes e tal, de repente se tiver essa marcação individual, será que os rolandes são muito saqueiros, e tem o Victor Moeno, que é um cara que vem de trás também, aquele cara que fica parado na frente, ele volta lá e, de repente, vem de trás. A preocupação, a quantidade de preocupação é muito grande, com três, quatro jogadores, eu sei que você, diplomaticamente vocês falam, temos que nos preocupar com o time inteiro, é verdade, temos que nos preocupar com o time inteiro, mas tem aquelas peças que desequilibram do outro lado, e esses tem que ficar com o olho no peixe ou com o gato. Ué, eu sei, desculpa, o peixe e o gato não falei de propósito, eu sei que ele viu quase que ele é isso. Então, é normal, né? Claro que quando o Gabigol, quando outros jogadores deles, principalmente da parte ofensiva ali, estiver com a bola, a tensão tem que ser dobrada, principalmente no Gabigol, é... outros jogadores deles que não me veio na mente aqui, mas a gente tem que estar concentrado, tem que ter aquele hábito de... que se a bola estiver com ele, a gente tem que diminuir o mais rápido possível, porque é um jogador diferenciado, porque a gente sabe que se a gente piscar, se vacilar, ele vai fazer uma jogada diferente, ele vai deixar o companheiro na cara do gol. Claro que tem que ter uma preocupação a mais, mas a gente tem certeza que a gente vai focado, independente do jogador que estiver ali na frente, com a bola ou sem a bola, a gente vai estar marcando também, entendeu? Eu sei que a nossa equipe está bem preparada para esse confronto. para começar a minha parte, como é que está todo mundo, como é que está o Botafogo hoje pensando aí nesse Santos domingo? Eu acho que não poderia estar melhor, né? A gente conquistou essa classificação, não foi de mão beijada, a gente trabalhou, a gente batalhou para isso e chegar num momento desse, a gente não poderia estar melhor, tanto fisicamente como mentalmente. A gente está querendo jogar, a gente, para mim, se o jogo pudesse ser amanhã, já estava preparado e eu tenho certeza que o grupo todo está com esse pensamento. A gente escuta muitos falarem dos resultados que a gente teve contra os grandes, mas agora é diferente. Agora é umas quartas de finais, um objetivo para o clube muito importante, para nós nem se fala, a gente conseguir passar o Santos aí, então o foco agora já iniciou desde segunda-feira. Para encerrar, Naira, vocês, desde o início do Paulistão até agora, vocês conquistaram o arroz, o feijão e a salada. Falta ainda o bife, a batata frita e a sobremesa, quarta, semi e final. Vocês vão lutar por essa possibilidade como quem luta por um prato de comida? Ah, sem dúvida. A gente, desde o início da competição, a gente foi a passo a passo, né? Como você falou aí. E a gente conseguiu dois objetivos muito importantes para o clube, foi o primeiro a permanência, depois a classificação e agora, chegar nesse momento aqui, a gente não vai querer vacilar. A gente vai em busca de passar de fase de novo, a gente vai em busca da vitória e, para mim, não tem diferença se o primeiro jogo é aqui, se o primeiro jogo é lá. A vontade supera isso tudo.